E aí gente, como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, hoje a gente vai fazer o Jax do Digital Circus Como ele seria se ele fosse humano? Eu não vou fazer no estilo realismo porque eu ainda tô treinando realismo Então eu quero fazer uma coisa um pouco mais livre Vou fazer uma coisa meio puxada de mangá, um pouco animação, algo assim E pra esse desenho a gente vai usar aquela técnica que eu descobri recentemente no canal Que eu consigo acorelar as minhas tintas pra tecido e os meus giz Eu consigo acorelar e fica um efeito de acorela bem legal Então eu vou usar nesse desenho também Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal E já comenta seu nome e onde você mora pra gente poder interagir, beleza? Meu Deus, agora que eu percebi que eu tô com esse trem aqui no braço Enfim, então vamos pro rascunho Eu vou fazer rascunho agora e eu vou calar a boca Porque eu gosto de me concentrar um pouco mais pra fazer o rascunho Pra poder soltar a criatividade e tal e ter a ideia Então eu vou acelerar aí pra vocês, beleza? Ó gente, fiz mais ou menos aqui o esboço do que eu quero Eu acho que ficou legal, ó Eu fiz ele com um sorriso bem grande Porque o Jax tem a bocona de um canto até o outro Fiz ele com o rosto um pouco largo Com a bochecha larga Porque o Jax, de verdade, ele tem a cara redonda, né? E pra representar isso num boneco humano Eu quis fazer ele com a cara bem larguinha Ó, agora eu já vou começar pintando a pele dele E pra pele dele eu vou fazer o Jax meio moreno Eu não sei, eu imagino ele Se ele fosse humano, eu imagino ele moreno Mais ou menos o meu tom de pele, assim Vai acabar não ficando o mesmo tom Mas eu vou fazer, depois eu vou escurecer com lápis Porque eu não vou usar só aquarela não, tá? Eu vou usar também lápis Ó, não ficou exatamente o tom que eu queria Mas já serve como base Porque depois eu vou vir com lápis também Então vai dar certo Ó, consegui pintar a pele dele Bem legal Deu exatamente o efeito... Ah, manchei aqui, ó Caralho Enfim Ó, consegui dar um efeito bem legal na pele dele Que é exatamente o que eu queria Gente, eu tô viciado em pintar com esse negócio, véi Pintar assim com esse efeito aquarela Fica muito legal Parece que não vai dar em nada Mas confia no processo que vai ficar legal Vai ficar legal Agora eu vou pintar todas as outras bases Porque agora, basicamente, aqui é tudo roxo Aqui também roxo E aqui, rosas Na alcinha dele, rosa Só que aí depois eu vou vir com lápis Pra dar os toques realmente Pra dar o efeito legal Porque esse negócio de aquarela aqui Eu uso só mesmo pra dar uma base pra pele Pra não ficar tudo rabiscado Porque eu não gosto do efeito do lápis Principalmente porque meus lápis são todos escolares Então não fica homogêneo Eu gosto mais do efeito mais, tipo... Mais smooth e tal Eu vou terminar as bases aqui E já volto Ó, gente Terminei a base da parte de aquarela Olha esse efeito Brasil Gente, eu tô apaixonado com essa técnica Eu vou aquarelar pro resto da vida, véi É muito foda Eita, desculpa a palavra Enfim Olha só que legal que fica, cara E tipo assim Isso aqui não é aquarela Essa folha também não é pra aquarela E dá super certo Porque é uma folha grossa Que eu tenho aqui Que ela enverga um pouco Mas ainda assim dá certo Aquarela também não é aquarela E deu muito certo Mas agora eu vou ter que deixar secar, tá? Porque eu vou vir com os lápis Já até separei os lápis aqui Que eu tenho Que vão combinar com o desenho Todos os lápis escolares Esses aqui também Então eu vou esperar secar E já volto pra poder dar a finalização E depois tem uma outra técnica bem legal Que eu vou mostrar pra vocês também Gente, deixei secar aqui Ficou bem legal Dessa vez a folha não envergou tanto, ó Envergou só um pouquinho Mas não envergou tanto Vai dar pra trabalhar Essa parte aqui eu coloquei muita água Então não secou completamente Mas como eu não vou mexer nela mais Então eu já vou começar a pintar Já tá tarde aqui Eu uso a luz da janela pra iluminar E se eu esperar um pouco mais Vai escurecer Vai ficar ruim o vídeo O que eu vou fazer? Eu vou dar... Eita Acei o lápis errado, ai meu Deus Aí ó Vou dar só um toquezinho mais de sombra E depois eu vou vir com aquele nosso velho truque A gente chama aqui no canal De técnica milenar Serve pra dar um brilho Nas partes que eu quero brilho Ó, tive essa ideia De colocar esse... Esse desenho aqui no rosto Ó, pra dar um ar de sarcasmo Eu coloquei esse olho Assim, essa sobrancelha Já pra dar esse ar de sarcasmo mesmo Porque eu acho que o Jax Ele tem essa cara meio tipo De malandrão e tal Tipo De quem tá aprontando Então eu acho que deu um efeito Bem legal pra cara dele Assim, é bem mais ou menos O que eu queria mesmo Ó, agora a gente vai fazer Aquela nossa técnica milenar Do corretivo Que vocês já conhecem aqui no canal De passar o corretivo assim ó Em algumas áreas Só pra dar um pontozinho de luz Nessa hora tem que tomar bastante cuidado Que eu tenho a péssima mania De pesar a mão E se você pesa a mão Você estraga todo o desenho Porque pra consertar isso aqui É bem difícil Tem que tomar muito cuidado Fazer só mesmo Nas partes necessárias Morro de medo Na hora de fazer isso aqui Porque é o ó Terminei Gente, olha esse resultado Ficou muito legal Meu Deus Ficou muito legal Eu queria ter deixado a pele dele Um pouco mais morena Aqui ficou parecendo Só uma pessoa com a pele Uma pessoa branca Da pele clara Eu queria deixar ele mais morenão mesmo Porque eu acho que ia combinar mais Só que ficou legal assim Tipo, eu acho que ficou legal também Ele bem dentução assim e tal Eu gostei do resultado Gostei muito Gente, eu tô viciado nessa técnica Cara, essa técnica de aquarelar Tudo que vem pela frente É claro que tem muita coisa Que não dá certo Tipo, por exemplo Eu tentei aquarelar Esse tipo de caneta Assim, não deu certo Eu tentei aquarelar Minhas canetinhas Também não deu certo Os lápis que eu tenho Não deu certo De aquarelar Não funciona Mas só com o giz E com as tintas Já dá super certo Porque tinta pra tecido Eu tenho bastante Então, tipo assim Já dá pra fazer um trabalho bem legal Um desenho bem legal Não esfarela Ou não solta tinta De jeito nenhum Mas agora eu quero saber O que você achou Não esquece de comentar aí O que você achou Se você gostou Se você ainda não é inscrito Não esquece de se inscrever no canal Tô postando vários vídeos aqui Se você gosta de digitar o Circus Já tem vários vídeos no canal Dessa animação E daí comenta seu nome E onde você mora Pra gente interagir Não esquece também, beleza? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Um beijão E até o próximo vídeo Uou